Dia dos namorados, você tá vendo segunda? Foi dia dos namorados, hoje segunda já é dia do amante, que é quando você não pode contar namorado. Sabe qual o fetiche preferido dos brasileiros? Uma pesquisa revelou a opção mais respondida. Vamos ver se você pensou. Aí ó, quem respondeu levar por trás do governo é um acerto técnico, eu vou dar um ponto. Mas essa opção não tava na pesquisa. Antes de falar a resposta principal, a número 1, a vencedora, dando tempo pra você no comentário também querer participar, foram citados, primeiro, sumir, eu vou tentar censurar tecnicamente umas palavras que o YouTube não flambeia, gente. Sub-sumir com quase 7% dos votos e o ato de amarrar a outra pessoa com quase 5%, ou seja, as pessoas não querem transar, elas querem ser sequestradas. O que que tá acontecendo, hein? 45% dos participantes da pesquisa tem como principal fantasia essa vencedora realizar sexo em local público. Assim, uma repartição, uma câmara dos deputados, que é onde geralmente eles... Duas piadas políticas nessa notícia. Um dos principais motivos, uma excitação no risco de ter alguém observando. Mas se for pra isso mesmo, não precisa fazer na rua, gente. Compra um cachorro, faz com a porta do quarto aberta, deixa de ser um atentado ao pudor e passa a ser um atentado ao pudor. A pesquisa foi feita pelo Sexlog, uma rede social que conecta as pessoas com interesses em comum pra poder fazer. Então, se você gosta de quem curte sexo na rua, ela dá opções pra quem é voyeur. Se você gosta de pessoas casadas, ela indica pessoas que gostam de swing, se você gosta de sair com gente divorciada, ela te dá duas opções. Não bem as pessoas, o arquétipo, entendeu? As respostas dessa pesquisa vieram principalmente de homens héteros, que são 83% dos participantes, igual as salas de bate-papo do UOL, lembra? Cabia 20 pessoas, 16 eram homens héteros e as outras 4 homens héteros fingindo ser mulheres pra sacanear. Alguns eram pra poder, enfim, eu lembro bem, eu tava lá, passando o helicóptero aqui, enquanto eu digo pra vocês as manchetes. Olha, Brasil pegando fogo, um golpe do Moro, mas peraí, o Moro já não participou, já é um golpe? Menina, será que ele vai tentar ser presidente mesmo? Nós vamos te contar como, porque aqui é... Forças armadas magoadíssimas também vamos contar pra você. Bolsonaro falando inglês? Sim, a Eliane da Globo News acha que sim. Mas tem muito mais notícias bizarras, malucas, o homem que só come McDonald's, mais um pouquinho de dia dos namorados pra vocês. Eu sou Bruno Motta, se você não sabe, o Diário Semanal começa agora e nem tem merchandise depois da vinheta. É, não tem, vamos começar direto, só agradecer os sócios, né? São muito importantes. Obrigado, sócios, não nos aparecem aqui. Vamos começar comentando que com a crise do jeito que tá, Ah, teve um tweet com a foto de uma venda de caixa de papelão no supermercado de Belém. Viralizou. Por que que viralizou? Porque o tal mercado resolveu anunciar a venda de caixas vazias por um real. Tá vendo a placa aí? São caixas que normalmente seriam doadas a recicladores, né? E que agora o mercado quer gerar lucro, não tá fácil pra ninguém colocar a venda. Às vezes também um cliente prefere usar caixa do que um saco plástico. Aí, menino, a postagem da pessoa que tava chocada com a denúncia, uma chocada que não era do choquei, hein? O choquei está muito ocupado falando de cidades embaixo da Amazônia que não existem. Ninguém aguenta mais o que o Brasil virou, disse a pessoa, pra você ver. Agora, até se um morador de rua quiser montar a casa de papelão, tem que financiar. Um absurdo. São 17 mil compartilhamentos. Quando a gente escreveu essa notícia, tinha passado já, sei lá, dos 20 mil compartilhamentos. Um tráfego orgânico, né? Sim, porque o papelão é material reciclado. Alguns usuários revoltaram, dizendo que as caixas deviam, como eu falei, ser disponibilizadas pra clientes ou pra recicladores. Enquanto outros estavam falando que é um alerta, uma forma de conscientizar as pessoas sobre o uso responsável. Não sei quem tá certo. Não estou aqui pra julgar, só pra colocar piadas. Paga essa discussão, vão ter que pensar fora da caixa. O supermercado, respondendo uma nota, que a placa foi colocada indevidamente no local onde as caixas estavam posicionadas, de forma gratuita, para os clientes que optaram por não usar sacolas pra pessoa. Menino, você não sabe, se ela tava carregando uma placa de um real, tropeçou, escreveu caixas vazias e colocou lá. É coisa que acontece, aqui na cozinha mesmo, aconteceu várias vezes. E um americano bateu recorde. Completou 50 anos comendo Big Mac todo dia. Ele disse que nunca enjoou de comer a mesma coisa, a esposa dele se for ciumenta, deve achar muito bom esse comentário. Além desse recorde, ele é a pessoa que mais comeu Big Macs no mundo. Em 2021, quebrou o próprio recorde. O total, 32.340 Big Macs já ingeridos ao longo da vida. Tá até registrado no livro dos recordes, na categoria comedor. Logo embaixo do Zé Mai. E ele é conhecido dos funcionários, claro, vai sempre lá, todo mundo gosta dele. A rede de restaurantes, o McDonald's, deu um presente pra ele, uma placa de ouro, que dizia Nós te amamos, rei dos hambúrgueres. Que é muito curioso, né? Já que em inglês fica We Love You Burger King. Que estranho, não? Apesar dessa dieta completamente sem sentido, diz ele que a saúde tá em dia. Menino, tá? Você acredita? Olha, fora colesterol, gordura localizada, banha, flacidez, banho respiratório. Onde? Ele fala que tem um segredo. Ele come só o sanduíche, não come batata frita e caminha 9.6 quilômetros por dia. A sorte dele é que o McDonald's é longe, né? Quer dizer, você pode comer fast food à vontade, desde que você seja carteiro. O motivo dele manter essa dieta, ninguém sabe, mas o nome dele é Dom. Aí acham que o nome de batismo Dom pode ser Donald's. Do mesmo nome do restaurante, né? Não faz o menor sentido. Quem falou isso, não é. A melhor coisa é falar que é a pessoa que é fã do programa do Ratinho, porque chama Mickey. A próxima notícia, pra deixar claro, a vergonha que algumas pessoas passam no crédito. Que é quando nem vergonha você tem mais pra passar, já passou demais, e você adianta uma vergonha pra frente, quando você puder. Lançamento de nova arma nacional, tem um evento com chope gelado, carne na brasa, fuzis, a pronta entrega, pronta, pronta entrega ou pronta entrega. A loja de armas não interessa, não vou dar esse biscoito dizendo o nome, que fica num bairro classe alta, de São Paulo, classe alta, claro, classe de renda. Não alta de... Que aí, né? Deu uma festa, tinha carne na brasa, como eu falei, né? Chopin, musicanha, quem será que tocou? Latina. Pro lançamento de um fuzil fabricado no Brasil. É o FUBRASIL. Eu que dei esse nome. Nem sei pra que é isso tudo. Nem é a primeira arma fabricada no Brasil. Quem nunca comprou um revólver de espuleta do Rambo na feira? Hein? A tal arma é nacional. A empresa, o nome dela é em inglês. A empresa. Mas eles falam no site que eles fazem armas, acessórios, de muita qualidade, com DNA 100% brasileiro. A empresa é no Rio Grande do Sul, cheio de descendente de alemão, o nome é inglês. Só dá pra ter certeza sobre o DNA depois que passar num ratinho, duas piadas com ratinho já nesse programa. Preço promocional de lançamento? R$ 20 mil. Dividido em 10 vezes no cartão, não importa em qual dos dois modelos. Mas o preço, já disseram os entusiastas das armas, é mérito do nosso presidente. Palmas aí pro presida. 20 mil, mérito dele. A arma custaria 2 mil, não fosse a inflação. Mas aí tem uma condição. Tem que ter registro de caçador, atirador ou colecionador. Entendeu? Agora, pra comprar outros itens pra pistola, só sendo do exército. Quer coisa pra sua pistola, tem que ir pro exército. Lá tem viagra, alargador. E agora então, antes de política, assunto que vocês gostam muito, 5 dicas para o dia dos namorados. Sim, 5 dicas pra você conseguir enfrentar, passar, atravessar. Às vezes tem muita pressão, é muito difícil. Dica número 5, Wellington. Vamos fazer um top 5, pra não copiar o Dave Lettman, que era top 10. Dica número 5. O dia 12, dia dos namorados, é muito cheio. Muito concorrido. Dá muita dor de cabeça. Incha a cara com o crush no dia 11 e acorde pra almoçar só no 13. Dica número 4. Explore fantasias sexuais. Brincadeiras, entendeu? É RPG, roleplay. Você é nerd, faça um RPG sensual. Faz de conta que você é outra pessoa. Finja ser tudo aquilo que tá na sua descrição do Tinder. Já pensou? Terceiro... É 3, já perdi a conta. Deixa eu olhar pro lado. Vamos fazer essa diferença. Ao invés de tentar a posição papai e mamãe, Tente uma outra, pra ficar melhor. Por exemplo, papai no fim do mês. Que é justamente quando ele tá com certeza duro. Número 2. Não tem problema tomar uma coisinha antes, pra entrar num clima de sensualidade. Só pense bem, se combina. Se a outra pessoa for de extrema direita, toma uma dose de antitetânica. E número 1. Uma dica importante pra você conseguir passar o dia dos namorados. Algumas pessoas ficam excitadas quando ouvem. Sacanagem. Você sabia disso? Então, experimente dizer coisas safadas e danadas. Como, por exemplo, Gasolina a 8 reais. Com essa voz de Gollum que eu fiz. Muito erótica. Agora sim, Wellington. Nossa vinhetinha de política. Antes da gente falar de um assunto que é Exército vs Supremo STF, eu anunciei um polititica que não entrou no ar por problemas técnicos nossos aqui. Tô gravando diferentes. Estão vendo? Tô gravando de forma diferente. Tô com novos equipamentos. Experimenta. O arquivo, então, ele fica de outro jeito. Tem que ir de outra forma pro Wellington. Não rolou. Fomos regravar. Não deu. Não aconteceu nada. Então, hoje tem. Vai lá pra ver tudo sobre pesquisa cancelada. Presidente. É Lula, Moro, golpe. Tem tudo lá. Só pra sócios. Nossa, eu queria muito assistir, Bruno. Quase 10 minutos de conteúdo inédito. Só pra mim? Só pra sócios. 7,90 por mês. Um cafezinho no Starbucks. Um pirulito hoje em dia. Um picolé. 7,90 por mês. Você ajuda o programa. Faz a redação desse programa ser possível. O trabalho do Wellington. Ó o diretor. Então, a gente precisa muito de você. Apoia a liberdade. 7,90 por mês. Vai lá em diariosemanal.com.br ou aqui embaixo. Se você estiver assistindo pelo canal do Diario Semanal, que tem os cortes, aí não tem aqui embaixo ainda. Vai no diariosemanal.com.br. E você que já foi sócio, considere ser sócio de novo. É muito importante pra gente, viu? Mas se inscreva. Manda esse link que você já ajuda. É pra gente rir com o humor das notícias. Aliás, se vocês estão achando desse novo jeito de gravar, comenta aí se mudou pra vocês, se não mudou, a qualidade piorou, ficou igual, pra gente saber se tá bom. Bolsonaro foi aos Estados Unidos. Sensacional o encontro com o Biden. Disse ele mesmo. Achou sensacional o encontro com o Biden. O mesmo Biden que ele achou que tinha roubado a eleição do Trump. Vai saber. Dia difícil pra cegado, né? É pra bugar. Que agora o Bolsonaro é comunista, porque gosta do Biden. Porque o Biden é comunista. Dória é comunista. Todo mundo é comunista. Aí, no encontro, o Bolsonaro mandou um The Book is on the Table com o Biden. Na verdade, não foi nem ele. Foi o tradutor que falou inglês. Aí, Leandro Cantanhede, achou que o tradutor era o Bolsonaro. Eu não sei. Acho que o Bolsonaro no final mandou um Tá ok! E ela, ok, inglês. É muito bom. Aí ela ficou, meu Deus, que inglês ótimo. Mas não era ele que tava falando. Naquele momento era o tradutor. Ele tava dublado. Entendeu? Gente, aí ele Cantanhede assiste filme do Tom Hanks na sessão da tarde e fala, Nossa, o português do Tom Hanks é ótimo. Vocês já notaram que novela é uma coisa tão brasileira? Já tem novela mexicana e o povo não fala espanhol. Fala português. Eu vim no SBT outro dia. A Thalia fala assim, perfeito. Mas Eliane, o Bolsonaro mal fala português. A gente não sabe nem como ele fala. É um milagre. E agora, teoria de conspiração. Moro presidente. É tão boa que eu precisei comentar aqui com vocês. Foi a veja que deu essa história. Parece uma grande fofoca. Então, como diz o Nelson Rubens, veja. Presidente do atual partido que cooptou o Moro, União Brasil, que enganou ele, é o Luciano Bivar. Bivar, partido que não quer Moro presidente, ia convidar Moro pra vice. Ele ia ser presidente, o Bivar. E o Moro pra vice nessa chapa. Pra vice. O partido União Brasil não tem nada contra Moro. Então ia lá na convenção aprovar. Bivar candidato a presidente, Moro vice. Aí Bivar ia Dorianar fazer que nem o Dória. Falar o que é saber. Desisto. E aí Moro seria candidato a presidente. Vocês acreditam? Moro candidato de novo? O doido vai participar de outro golpe. Eu falo mais um pouquinho disso no Polititica. E bora também comentar esse assunto que me deixou doido. O exército. Na pessoa de Paulo Sérgio Nogueira, que é o filho Chipay, reduziu o nome dele a... Pega o começo, né? E o final. Paulo Nogueira. Quem é Nogueira? Vai saber. Mandou um ofício pro TSE dizendo que as forças armadas não se sentem prestigiadas no processo eleitoral. Faço isso aqui pra você saber que são palavras dele. Gente, eu fiquei assim. É o quê? As forças armadas, o quê? Mas o quê? Ele deve ter confundido com forças amadas pra ter essa carência toda. Tá achando agora que o TSE é bombonier pra ficar dando prestígio? Dá charge também? Dá um caribe aquele de banana? Que eu gosto, mas todo mundo odeia. As pessoas acham meu stand-up que eu não gosto. Mas eu gosto. Só porque eu não gosto é doido de prestígio. Meu Deus do céu. Separação de poteres. É só a letra aí pra você entender. Entendeu, senhor? Senhor, pra não dizer pau em outro lugar? Tem que ser muito pau-nogueira pra mandar um ofício desse, né? Desconhecendo completamente a organização do país, né? Exército não participa do processo eleitoral. Tá bom? Exército não participa. Assiste. Não participa. Quietinho aí, hein? Que nem o Recruta Zero. Que nem sempre fizeram. Vai pintar em meio fio, pelo amor de Deus. Enfim, é o fim. O jornal tá muito bom. Se inscreva, manda pra um amigo. Isso é tão importante pra gente. Manda mesmo pra um amigo. E considere ser sócio. Polititica já tá no ar. Sócios, vejo vocês. Quer ver? Vou sair daqui e entra lá. Tchau, 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 tchau.